Iremos aprender como portar um arquivo XML dentro da sua tabela no SQL Server. Não se esqueça de inscrever no canal. E se gostou do vídeo, dê seu like. Primeiramente, devemos entender que foi criada uma tabela previamente, contendo duas colunas, uma de um índice sequencial e outra do tipo de dado XML. Esse tipo de dados é um blob, onde você pode inserir o arquivo XML completamente dentro dele. Para inserir, então, esse seu XML, nós iremos utilizar o comando SQL Insert. Esse Insert, em conjunto com o Select OpenRowSet, faz com que eu possa utilizar o comando Buck, que é o leitor de dados em massa, e esse resultado do Select será o valor inserido na coluna XML. O OpenRowSet, ele pode ser tanto utilizado para se conectar a arquivos, ou outras fontes de dados. O interessante é que informamos o caminho onde se encontra o XML e o formato, sigam o blob, que deverá ser salvo dentro da coluna especificada na sua tabela. Quando fazemos uma pesquisa dentro da sua tabela, encontramos apenas um registro inserido, contendo a sua coluna com o índice sequencial e o arquivo XML que foi importado dentro da coluna XML-Core. Interessante saber que esse arquivo XML tem em torno de 248 MB, e a quantidade de seus registros foram totalmente cadastrados, ou melhor dizendo, salvos, dentro da sua tabela. Então, basicamente, dessa forma que nós estamos vendo, nós não conseguimos entender qual é o dado existente dentro dessa estrutura. Então, para isso, precisamos utilizar um Select contendo um comando específico para mostrar essas informações de uma maneira mais fácil de leitura. Para compreendermos melhor como fazer esse Select, nós iremos ver como é que o nosso arquivo XML é por dentro, qual é a estrutura que ele existe. Então, basicamente, ele tem uma hierarquia entre XML e uma hierarquia inferior chamada dados, e vários registros chamados de despesa. Desses registros, temos esses campos contendo as informações necessárias de cada registro. Por exemplo, o número do documento, os valores e o nome das pessoas envolvidas nesse registro aqui especificamente. Levando em consideração que essa despesa, que é um registro, está dentro dessa estrutura hierárquica, nós iremos repassar essa informação dentro do seu Select, utilizando o comando cross-apply. O cross-apply, na verdade, ele vai cruzar a tabela despesas, que contém a coluna XML-Col, para que ele faça um retorno apenas da estrutura dos registros contidos dentro do XML. Então, ele informou para você, nós, na verdade, informamos o XML dados despesa, que é justamente essa estrutura hierárquica contida no XML, para que ele possa trazer em colunas essas informações. Então, quando eu informo o nome campo, eu digo que quero esse valor existente dentro do registro de despesa e traga para mim qual é o nome da propriedade ou do campo existente dentro dessa estrutura de despesa. Então, eu informo qual o tipo de dado que vai ser retornado por esse comando, e por esse campo dentro do XML, e informo também qual é o nome que eu quero dar para essa coluna na hora de exibir o meu Select. Vejam que, após executar essa query ou essa consulta dentro daquele registro da minha tabela, ele mostra os dados da maneira como se fosse um Select normal. Então, nós separamos aqueles dados que estavam, de certa forma, difíceis de serem visualizados, em colunas, e com essa técnica também podemos, inclusive, fazer filtros, utilizar o WHERE, solicitar que apenas os registros contendo um documento específico, um número de documento específico, um valor acima de uma meta definida, sejam exibidos. Então, é uma maneira fácil e prática de utilizar esses recursos e pesquisar rapidamente um arquivo XML dentro da sua base de dados. Aprendemos como importar um arquivo XML em sua tabela e como selecionar os registros existentes em sua estrutura. Até a próxima!